Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Na verdade, surge um mundo novo. Este é o mundo dos cornos. Antigamente, tinha muito crime por aqui. Gente se matando pra vingar a honra. Um horror. Mas hoje, sabemos que dá pra viver muito bem com seus chifres por aí. Veja só. 1. Saiba que você nunca estará sozinho. Tem pelo menos mais uma pessoa pegando sua amada ou seu almado. 2. Você pode até querer se vingar olho por olho, chifre por chifre. Mas não vai adiantar nada pra resolver seu problema. E ainda vai aumentar o número de cornos nesse mundo. 3. Você vai entender que chifre é que nem fantasma. Geralmente aparece pra quem tem medo. 4. Lembra daquela música de corno que você odiava? Então, agora ela vai te emocionar. 5. Pode ser até que te dê vontade de virar político ou juiz de futebol. 6. Se você deixar a barba crescer, pode fingir que é um viking. 7. Seja corno, mas seja feliz. 7. Seja corno, não é tão ruim. E se você tá na dúvida, se investe naquela pessoa linda, com milhões de possibilidades de chifrar. Ou naquela pessoa feinha, mas que será sempre sua. Lembre-se da frase do poeta do chifre Falcão. É melhor comer doce de leite com os amigos do que merda sozinho. Muito obrigado. Olha, eu que sou fã da MTV não ia deixar de me inscrever aqui no canal pra ficar dentro de tudo que tá rolando na MTV. De férias com o ex, tem aí o The One, tem Catfish e tem o Blah Blah MTV Hits comigo, né gente? Então, ó, se inscreve aí pra você ficar por dentro de tudo. Não perdem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.